Hoje veremos os acelerados passos sendo dados nos Estados Unidos para a implantação de uma lei dominical já para os próximos anos, a qual está profetizada na Bíblia, mais precisamente no livro da revelação em Apocalipse 13, versos 15 a 18, que começará com a união da igreja e do Estado e essa é a imagem da fera, a imagem do monstro, da besta, lembrando que primeiro será criada a imagem para depois ser imposta a marca. Mas antes, vamos só repassar o entendimento sobre alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é a igreja? De uma maneira simples, a igreja é um grupo de pessoas que se reúne para adorar e louvar a Deus, o Criador. A igreja em sua própria esfera é divinamente ordenada e ela cresce pela vontade de Deus e é moldada e guiada pela palavra de Deus. Agora, o que é o Estado? Bem, o Estado é uma organização humana que abrange uma população num determinado território e tem um governo com soberania, poder do Estado, etc. Então, é, portanto, um povo politicamente organizado dentro de um território delineado e o que muitos não sabem é que o Estado também foi ordenado por Deus para preservar, ordenar e proteger os homens contra a violência interna e externa. Alguns dos dez mandamentos, a segunda tábua da lei de Deus, eles visam garantir a harmonia em sociedade e vários ordenamentos jurídicos de diversos países adotam esses princípios divinos. Então, agindo na sua esfera, o Estado é sempre útil e será útil no cumprimento de sua função. Conforme o apóstolo Paulo expressa na carta aos romanos, no capítulo 13, versos 3 e 4. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, então teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Muito bem. Agora, esses dois poderes tratam de interesses específicos e têm distintas funções. Ambos têm o poder da espada. A religião tem a espada, que é a palavra de Deus. E o Estado tem a espada propriamente dita, a espada literal, que serve para assegurar o fiel cumprimento das leis humanas para o bem-estar da sociedade, de acordo com o que Paulo escreveu no texto que citamos acima. Um trata do amor vertical para com Deus e outro pelo amor horizontal para com o próximo. De maneira geral, um trata de coordenar o cumprimento dos quatro mandamentos que estão na primeira tábua da lei de Deus, e o outro cuida do fiel cumprimento dos outros seis mandamentos da segunda tábua da lei de Deus. Jesus, quando esteve aqui, certa vez mostrou que deve haver uma separação entre esses dois poderes, quando ele disse que era para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a igreja e o Estado são dois poderes que devem andar separados. Assim, o Estado não pode obrigar o cidadão a adorar a Deus e não fazer imagens de escultura para inclinar a elas. O Estado não pode obrigar o cidadão a não dizer o nome de Deus em vão. O Estado não pode obrigar o cidadão a aguardar o sábado ou ir à igreja. Não, não, essa não é sua função. Jesus disse claramente que deve haver a separação entre esses dois interesses, entre a igreja e o Estado, porque ele sabe qual é o resultado que acontece quando essas duas instituições se juntam. E, olhando para o passado, vemos na história que toda vez que a igreja se uniu ao Estado, houve perseguição contra o povo de Deus. Foi assim na antiga Babilônia, foi assim no reinado da Pérsia, da Grécia, de Roma, e foi assim também durante a Idade Média, quando a religião estava totalmente mesclada com o Estado. Mas, apesar de tudo isso, sabemos pela profecia que a igreja voltará a se meter nos negócios do Estado e esta será a última vez que ela vai se unir ao Estado. Portanto, desta vez, essa união será mundial e as perseguições serão mais intensas, coisas que hoje não imaginamos como um mundo civilizado acontecerão diante de nossos olhos. Nós mesmos seremos protagonistas nesse cenário sombrio que se avizinha. Mas, se estamos com Cristo, nada temos a temer quanto ao futuro. Muito bem, mas como se dará esse processo? Como a igreja voltará a se unir com o Estado? Bem, a Bíblia diz que os Estados Unidos farão esse papel. Está a cargo daquele país fazer um sistema que vai funcionar como era a igreja e o Estado na Idade Média, isto é, um sistema de governo que funcionará como o Estado funcionava durante o reinado do Sexto Rei, do chifre pequeno do sistema papal na Idade Média, quando a igreja impunha seus interesses religiosos com o amparo do poder coercitivo do Estado. Assim também, essa nação norte-americana, através da pressão popular dos pastores protestantes que estarão preocupados em restabelecer os valores morais que foram arruinados pelos governantes de esquerda, vão pressionar o Estado a criar uma legislação para obrigar as pessoas a descansarem no domingo, o dia de Roma. Essa será a marca do poder que surge do mar, o sistema papal. E o mundo todo vai copiar esse padrão rapidamente. Agora, como os Estados Unidos farão essa lei de interesse religioso se a Constituição daquele país diz expressamente que o Estado não deve se misturar com os interesses da igreja? Porque ela diz que a emenda à Constituição do Congresso dos Estados Unidos não fará nenhuma lei que respeite o restabelecimento de uma religião ou proíba sua livre prática ou restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa ou o direito de reunião pacífica do povo ou de solicitar ao governo uma compensação por queixas. Então, entendendo isso, e também como já postamos aqui um vídeo antes sobre esse assunto, vimos que o Estado da Louisiana se tornou o primeiro para os Estados Unidos a exigir a exibição dos 10 mandamentos nas salas de aula nas escolas públicas. E a lei assinada pelo governador Jeff Landry ordena a instalação dos cartazes nas salas de aula de jardins de infância à universidade financiadas pelo Estado. A regra também autoriza, mas não exige, a exibição da declaração de independência. A legislação elaborada pelo Partido Republicano, que é o que mais se parece com a direita daquele país, estabelece que a exibição deve ser apresentada em uma fonte grande e facilmente legível. Mas a União Americana pelas Liberdades Civis, juntamente com outros americanos que atuam para garantir a separação entre a Igreja e o Estado, como a Fundação pela Liberdade Religiosa, também anunciou a sua intenção de derrubar essa nova legislação. Eles alegam que a lei viola o princípio de separação entre Igreja e Estado e é, evidentemente, inconstitucional. Agora, o outro grupo, o que criou e apoia essa lei, diz que a separação de Estado e Igreja, a primeira emenda, garante o direito de decidir pessoalmente as próprias crenças religiosas e esse projeto de lei exige a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula das escolas públicas, primárias e nas demais esferas, no Estado da Luisiana. Porque se a pessoa quiser respeitar o Estado de direito, ela deve começar pelo legislador original, que foi Moisés. Deus entregou a Moisés e ele recebeu os mandamentos de Deus e os declarou para o povo. Agora, como vimos esses 10 mandamentos, que no original foi escrito pelo dedo de Deus e em tábuas de pedra, nesses 10 mandamentos que essa lei estabelece, contém um erro no quarto mandamento. No original, diz para descansar no sétimo dia da semana, porque esse é o dia do descanso do Senhor. Mas nessa lei, ela altera esse quarto mandamento e diz somente para descansar no dia de descanso ou, em outras versões, nos dias de festas. Não menciona o dia de sábado, o sétimo dia. E eles defendem a manutenção dessa lei e, segundo Anthony Verdugo, que é o fundador e diretor executivo da Coligação Familiar Cristã, na Flórida, um estado dos Estados Unidos, diz que a Coligação Familiar Cristã, que sempre esteve perante o Supremo Tribunal daquele país, em numerosos casos constitucionais e, em inúmeras ocasiões, essa Coligação Cristã, ela sempre ganhou seus casos na Suprema Corte daquele país. E é muito simples essa lei. Segundo ele, não viola a Constituição. Pelo contrário, a primeira emenda à Constituição, temos que separar o mito da verdade. A Constituição garante a liberdade de religião, ou seja, a liberdade de expressão é um direito. Então, de acordo com ele, o Estado está somente garantindo esse direito. Porque o documento não é religioso, é um documento secular para uma sociedade de cultura civilizada. Por exemplo, você não matará, você não cometerá dutério, você não roubará, você honrará a sua mãe e a seu pai. Todos esses são componentes de uma sociedade civilizada, não de uma sociedade de selvagens em cavernas. Portanto, esse é um documento de fortes princípios que teve grande impacto nas leis dos Estados Unidos. E ele diz também que esses mandamentos são, em geral, mandamentos seculares e somente três dizem respeito a Deus. Mas sete, segundo ele, são de interesse secular. Ninguém é certamente a favor da eliminação de leis que dizem que você não deve roubar, não deve matar. Por que não podemos colocar os dez mandamentos se é um documento secular, segundo ele? Não um documento religioso. Terá mandamentos religiosos, que são três, mas sete dos dez mandamentos são regras e regulamentos seculares com um propósito secular, não viola o texto da primeira emenda à Constituição. Segundo Verdugo, ainda, os católicos, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, etc., todas essas religiões estão seguindo esses princípios, cada uma de acordo com o seu credo. Mas eles são obedecidos por todos. São as maiores religiões do mundo. Todas seguem os dez mandamentos. O que a primeira emenda diz é que o Congresso não pode estabelecer uma religião e o Congresso não está estabelecendo nenhuma religião, nenhuma legislatura de nenhum Estado, isto é, logo haverá mais Estados aderindo a essa legislação, como de fato já está acontecendo, e nenhum deles está estabelecendo uma nova religião ou estabelecendo uma religião. e também não está obrigando as pessoas a lerem os dez mandamentos. Não estão dando aulas sobre os dez mandamentos. Não há leitura dos dez mandamentos. O que há é somente um resumo dos dez mandamentos e ninguém está obrigado a praticá-los. Nenhum dinheiro público foi usado. É simplesmente um sinal de que está por aí, porque o que faz é destacar a história jurídica e o desenvolvimento jurídico dos Estados Unidos nas leis que foram estabelecidas naquele país. Bem, agora, só fazendo uma correção à fala desse senhor Anthony Verdugo, os dez mandamentos não são um documento secular. Trata-se da lei de Deus. É um documento religioso. Dele, todas as demais leis deveriam se derivar. E mesmo que essa lei não se espalhe, por todos os estados, nós sabemos que a Corte Suprema daquele país agirá como legislador e aprovará qualquer lei que vise garantir o estabelecimento de um dia de descanso no domingo. Isso é profético. Isso vai acontecer. Os magistrados que forem julgar essa lei, eles saberão, poderão ter uma consciência própria de foro íntimo, sabendo que é uma lei inconstitucional. mas como Pilatos, para não perder o seu cargo, eles vão votar a favor dessa lei dominical. E coisas que hoje parecem absurdas, impossíveis, amanhã serão praticadas fartamente. Quando o coração humano se distancia de Deus, coisas horríveis podem acontecer. Basta olhar para o que aconteceu na França durante a Revolução Francesa. O primeiro Estado moderno a banir Deus de sua Constituição. Os mesmos eventos que ocorreram na Revolução Francesa voltarão a acontecer na América do Norte. E aquele país, o berço da liberdade, se tornará um país tirano e cruel, intolerante para com os que obedecem a lei de Deus. Por isso, alertamos porque essa crise não ficará somente naquele país. ela será espalhada por todo o mundo rapidamente, sinal de que a volta do nosso Senhor estará bem mais próxima. Mas há um poder por trás de tudo isso e através de seus métodos de agir, principalmente de uma de suas ordens religiosas, a ordem militar que se diz que anda na companhia de Jesus, eles estão conduzindo a política das nações e forçando o povo a suplicar por um governo que venha restabelecer os valores morais e religiosos jogados por terra pela ideologia que eles mesmos inventaram. E assim, conseguirão finalmente recuperar o poder papal perdido na reforma protestante e as fogueiras voltarão a serem acesas novamente. Esse sistema religioso que luta para impor seus interesses religiosos com o amparo do Estado que veio desde a antiga Babilônia e foi para Pérgamo e depois se estabeleceu em Roma e quando as dez tribos bárbaras invadiram e fatiaram o território do Império Romano o que é a Europa hoje aquela região se transformou num verdadeiro caos e as pessoas imploraram para o Bispo de Roma para que ele fosse o salvador da pátria imploraram para que ele fosse uma autoridade não somente religiosa mas também uma autoridade civil e restabelecesse a ordem naquele caos assim esse poder não consegue existir sem o apoio do Estado mas devemos entender que sem liberdade religiosa não há liberdade civil a busca pela liberdade na América do Norte é um exemplo claro de imposição e perseguição religiosa apenas o erro precisa do apoio do Estado a verdade pode ser mantida por si mesma Thomas Jefferson na Virgínia em 1782 agora na verdade existe um outro poder por trás desse poder que visa restabelecer um governo global e por duas vezes o seu plano foi fracassado por intervenção divina mas desta vez Deus vai permitir o estabelecimento de seu plano mas por pouco tempo como o Apocalipse nos revela e novamente haverá uma grande crise mundial e as pessoas vão implorar vão clamar para o Bispo de Roma o Pontífix Máximo o Papa para governar sobre o mundo que estará dividido em dez regiões mas daí quando o sexto rei voltar novamente ao poder que é o Papa depois de um breve período de reinado do sétimo rei nos Estados Unidos que durará aproximadamente uns duzentos anos e pouco o sexto rei se transformará no oitavo rei e então virá a destruição pois ali já será o final e os anjos caídos já estão a sair a conclamar os reis da terra para se juntarem a Satanás na sua luta contra o Cordeiro de Deus assim o chifre pequeno o rei do norte o barro a abominação desoladora o filho da perdição o homem do pecado o inico o mistério da iniquidade o anticristo a besta que sobe do mar o sexto rei a besta ou simplesmente o papado conseguirá restabelecer sua marca o seu dia de descanso o domingo e receberá novamente o poder da espada que perdeu em 1798 quando os franceses que queriam acabar com tudo relacionado a Deus e a religião depois de queimarem a bíblia invadirem as igrejas prenderem e matarem alguns sacerdotes e lembraram que o chefe deles mesmo estava solto e intocável lá no seu trono em Roma então o general Berthier do exército de Napoleão Bonaparte prendeu o papa Pio VI que estava comemorando mais um ano de seu reinado e o papa um ano depois morreu no exílio então o decreto dominical será o evento que cumprirá a profecia de Apocalipse 13 a instituição da imagem da fera da besta e a implantação de sua marca nossa esperança está em Jesus em fazer sua vontade em obedecer seus mandamentos pois ele mesmo disse se me amais guardareis os meus mandamentos porque a batalha final será contra a lei de Deus agora a igreja católica guarda somente oito mandamentos os evangélicos pentecostais e protestantes em geral guardam somente nove mandamentos mas Tiago diz que se você não guarda todos os mandamentos isto é se tropeça em um você já transgrediu todos por isso o povo de Deus é o que guarda os dez mandamentos não guarda oito nem nove guarda os dez assim guardar o sábado importará em salvação porque segundo o livro de Apocalipse só haverá dois grupos na face da terra os que recebem a marca da besta a marca de Roma e vão para o lago de fogo junto com Satanás e seus anjos e os que guardam os mandamentos de Deus e vão para o céu com Jesus e seus anjos Apocalipse 14 9 a 12 é muito claro em estabelecer esses dois grupos e o texto ele é expresso ele não diz que os que guardam somente oito mandamentos de Deus ou os que guardam nove mandamentos não ele diz os que guardam os mandamentos de Deus isso implica em guardar todos os dez mandamentos inclusive o sábado foi-me mostrado que Satanás está furtivamente tomando a nossa dianteira a lei de Deus pela intervenção de Satanás será invalidada e em nossa terra nos Estados Unidos de alardeada liberdade a liberdade religiosa terá seu fim a luta será decidida no que diz respeito a questão do sábado e agitará o mundo inteiro nosso tempo de trabalhar é curto e Deus nos chama como pastores e povo para que sejamos pessoas de prontidão instrutores tão sábios quanto as serpentes e tão inocentes quanto as pombas precisam se colocar ao lado do Senhor e contra os poderosos há muitos que não compreendem as profecias relativas a estes dias precisam ser esclarecidos evangelismo p. 165 mas o que é a imagem a besta e como ela será formada a imagem é feita pela besta de dois chifres e é uma imagem a primeira besta é também chamada imagem da besta portanto para sabermos o que é a imagem e como será formada devemos estudar as características desse poder quando se corrompeu a igreja primitiva afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos perdeu o espírito e o poder de Deus e para que pudesse governar a consciência do povo procurou o apoio do poder secular disso disso resultou o papado uma igreja que dirigia o poder do estado e o empregava para favorecer aos seus próprios fins especialmente na punição da heresia então a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins quando quer que a igreja tenha obtido o poder secular empregou-o ela para punir a discordância às suas doutrinas as igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma formando aliança com os poderes do mundo tem manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência dá-se um exemplo disso na prolongada perseguição aos dissidentes feita pela igreja anglicana durante os séculos 16 e 17 milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos tanto pastores como do povo em geral foram submetidos a multa prisão tortura e martírio foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil e isso preparou o caminho para o desenvolvimento do papado a besta disse paulo que havia de vir apostasia e só então manifestaria o homem do pecado 2ª teça laonicenses 2 3 assim a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta a escritura sagrada declara que antes da vinda do senhor existirá um estado de decadência religiosa semelhante a dos primeiros séculos nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caloneadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e as doutrinas de demônios satanás operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça e todos os que não receberam o amor da verdade para se salvarem serão abandonados à mercê da operação do erro para que creiam a mentira quando for atingido tal estado de impiedade verseão os mesmos resultados que nos primeiros séculos a vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muito considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória há anos porém que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas para conseguir tal união deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos que não estejam todos de acordo independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico quando pois se conseguir isto nos esforços para se obter uma completa uniformidade apenas um passo haverá para que se recorra a força quando as principais igrejas dos Estados Unidos ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas a característica especial da besta e portanto de sua imagem é a violação dos mandamentos de Deus diz Daniel a respeito da ponta pequena o papado cuidará em mudar os tempos e a lei Daniel 7 25 e Paulo intitulou o mesmo poder de o homem do pecado que deveria exaltar-se acima de Deus uma profecia é o complemento da outra unicamente mudando a lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima de Deus quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao papa em lugar de Deus enquanto os adoradores de Deus se distinguirão especialmente pelo respeito ao quarto mandamento dado o fato de ser esse o sinal de seu poder criador e testemunha de seu direito a reverência e homenagem do homem os adoradores da besta salientar-se-ão por seus esforços para derrubar o monumento do criador e exaltar a instituição de Roma foi por sua atitude a favor do domingo que o papado começou a ostentar arrogantes pretensões seu primeiro recurso ao poder do estado foi para impor a observância do domingo como o dia do senhor a escritura sagrada porém indica o sétimo dia e não o primeiro como o dia do senhor disse Cristo o filho do homem é senhor até do sábado o quarto mandamento declara o sétimo dia é o sábado do senhor e pelo profeta Isaías o senhor lhe chama meu santo dia o senhor te abençoe e te guarde o senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz o senhor o senhor A CIDADE NO BRASIL